Eu vim no barzinho de um monte de show aqui, vou filmar aqui pra vocês, viu? Tô com máscara, tô gripado, tá molhado, mas... A gripe me pegou. Eu vou filmar aqui pra mostrar pra vocês. Mora da hora o bar aqui. Ok? Vamos lá. Dá um negócio de guardar de vento. Viu o baile de pau. Quando eu vim pra Fukuyama, nós estamos vendendo esse bar aqui. Eu vou lá filmar as motos lá, mostrar pra vocês. Cara, agora vamos aqui, ó. Vamos lá com a motocicleta, mano. Eu vim aqui uma vez e já bati em foto. Por que vocês vão filmar pra vocês estão vendo, ó? Aqui é a mota, né? Tá molhado esse bairro, cara. Tá pra venda, mano. Sim, gente. Ele é enorme. Eu não faço ideia, qual que é o preço disso. Meu céu. Vai ver com Fukuyama, cara. Fukuyama, muito show, cara. Muito show de lugar aqui. Estafo, muito show de lugar de vento. O evento, você vem aqui bem acompanhado, é legal, cara. Aqui é o bolsonarista. Não é direito nenhum. Põe o bolsonar dentro dessa sala que ele vai sair gritando. É, tá doendo. Aqui é o banheiro. Tem uma mesa de bilhado, que é muito louco. Ele é o lugar de vento, cara. Às vezes tem umas lives aqui. Eu nunca toquei aqui, não. Não faltou oportunidade ainda, mas... Sei lá. Muito louco, né? Quer estar com os amigos aqui, trocar uma ideia, mano. Dá pra nós assistir um jogo ali, ó. Seleção Brasileira. Seleção Brasileira. Muito louco. Eu gosto daqui. Então, se vocês vêm a Fukuyama, é só falar pra mim. Eu mostrei onde que é a roda de buco café. Muito louco. Vale a pena. Tem os menu, cara. Tem os lanches aqui, os lanches grandes. Tem uns rambados bem enormes. Eu vou mostrar o menu pra vocês. Quando me liguei um dia, estava quase no fim. Eu não fui trabalhar, e nem fui encontrar os amigos. Mensagem no celular, todos preocupados comigo. Mas eu estava perdido na boca dela. Mas eu estava...